Ano provável, 1908, asilo de medicidade de Nossa Senhora da Candelária, na cidade de Itu. Ano provável, 1908, a igreja do Bom Jesus, em Itu. Ano provável, 1908, a igreja do Carmo, na cidade de Itu. Ano provável, 1908, a estação da Estrada de Ferro, em Itu. Ano provável, 1908, o Largo do Carmo, na cidade de Itu. Ano provável, 1908, o Mercado Municipal, em Itu. Ano provável, 1908, a Rua Direita, em Itu. Ano provável, 1908, a Rua do Carmo, em Itu. Ano provável, 1908, a Rua do Comércio II, em Itu. 1912, a igreja de Nossa Senhora do Patrocínio, em Itu. Ano provável, 1908, a Rua do Comércio II, em Itu. Ano provável, 1908, a Rua do Comércio II, em Itu. Ano provável, 1909, a Rua do Comércio II, em Itu. Ano provável, 1909, a Rua do Comércio II, em Itu. Ano provável, 1909, a Rua do Comércio II, em Itu. Ano provável, 1909, a Rua do Comércio II, em Itu. Ano provável, 1909, a Rua do Comércio II, em Itu. Ano provável, 1909, a Rua do Comércio II, em Itu. Obrigado.